E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Mais um vídeo no canal, mais um vídeo aqui na BR depois de um tempo parado, meu ombro fraturado, ainda dói, ainda tô na físio, vai já tô conseguindo andar de moto, isso que importa, hoje o vídeo vai ser top hein, porque eu vou andar com a ZX6, a nova 636, rapaziada, ansioso, ansioso pra fazer esse videozão da 636, da Cava. Mais um vídeo que o inscrito vai rolar, e se liga porque essa moto é top hein, vai ter muitas características dela, eles vão sair em detalhes, grande diegão brother, tá sempre nos rolê também. Pegou essa 636, veio falar comigo pra fazer o vídeo, e tamo junto, vamo fazer esse videozão da 636. E vocês rapaziada, que tiveram uma moto aí, tiveram a fim de fazer um vídeo top aí, mostrando todas as características da moto, aparecer aqui no canal, dá um toque. Entra em contato lá no Instagram, chama lá no privado, chama lá no privado no Instagram, a gente troca uma ideia, se for aqui de Floripa e região, a gente faz aquele videozão, se for moto customizada, mais show ainda. Olha aí ó, o cara veio sem sinal, sem olhar. Olha aí ó, ele tá de moto. Perigo hein. 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 Chegamos, aqui na K6 Palhoça, onde eu vou fazer o vídeo da ZX6, não chegou ainda, vamos dar um 10 aí, esperar ele chegar para ver qual é. Vamos lá então galera, pegar aqui a 636, sentir ela na mão, ver como é que andar com essa moto, primeira vez nessa Kawasaki 636. Chegou boa? Porra! Gostosa demais cara, ah que moto gostosa velho, muito top, queria eu ter mais braço. Mas ficou muito, mas sentiu. Quero dar umas espetadas, parece que fia uma agulha na cabeça do ombro. O cara fica muito deitado. Fica, morra bem cara. Mora pra casa rapaziada. É isso aí galera, a diferença que dá, na esportiva principalmente, aqui na Santiago, é esse vento aqui ó. Esse vento que dá uma diferença com a, da porra com a esportiva. Então tá aí, vídeozão feito com a 636, valeu Diegoão. E aí, logo mais tá no canal, muito em breve. Agora eu vou lá fazer camisetas, olha só a novidade aí pra vocês. Dá umas camisetas, pro canal hein. Então lá na malharia, entregar a arte. Fazer aquelas camisetinhas top, que vocês pedem. Eu vou fazer algumas agora, pra sentir a pressão de vocês aí. E... Logo mais farei outras. Muita gente vem perguntar pra mim, se eu tenho camiseta pra vender, né. E aí eu tô a tempo me enrolando, pra fazer, por falta de tempo. Né, correr atrás, ver preço, coisa e tal. E aí, quando do menos se espera, né velho. Aí tem que tirar o chapéu pra essa galera que me segue. Essa galera que é inscrita aí no canal. Que é foda. Aí eu fiz o vídeo lá com a GSX do Ângelo. Que tá aqui no canal. Deixar o link aí pra vocês. E aí essa galera me surpreende demais. Aí o Ângelo, vejam só, agilizou pra mim a parada das camisetas. Sem eu pedir, sem nada, né galera. As vezes o cara tem aí amigos de anos e começa a fazer uma parada, né. Seja um canal no YouTube, abrir um negócio, né. Começar a vender alguma coisa. Cara, e tem amigos aí que não te apoiam, né. Não fortalecem o teu negócio. Muitas vezes até tiram, né. De gozação. Fazem piada. Pelo fato de intimidade e coisa e tal. Aí vem um cara, né. Que não te conhece pessoalmente. Que eu não conhecia, não fazia nem ideia de quem era. O cara me empresta a moto dele. O que já é uma coisa difícil aí, né. A galera emprestar a moto. Geralmente a gente tem ciúme das nossas motos, né. Geralmente ninguém anda na moto do cara. O cara empresta pra um desconhecido. Fazer um teste, acelerar, coisa e tal. Confia no trabalho aí, confia no cara. O cara sem eu pedir, sem nada. Ele foi lá, pesquisou malharia. Pesquisou preço. Agilizou pra mim. Chegou ali no WhatsApp, mandou o orçamento. Cara, tá aqui, ó. O preço mais barato que eu achei. Essas camisetas aqui, tá. Pra ficar num precinho legal pra te vender pros inscritos. Aí o cara se surpreende com as pessoas, né, velho. Por isso que eu sempre falo, né. Ainda tem aquele pingo de esperança na humanidade. É impressionante. O tipo, o cara não ganhou nada por isso. Ainda ele pediu pra fazer três a mais pra ele. Eu ali os tamanhos. Falando que ele vai pagar antecipado ali pra eu fazer essas camisetas pra ele. Olha só a loucura, velho. Angelo, um cara aí que nunca tinha visto falado com ele. Conversei com ele pelo WhatsApp pra fazer o vídeo da moto. Ele foi lá no Instagram. Ô, tem a moto, faz o vídeo aí. Se quiser, ela tá disponível. Passou o contato dele. Trocamos uma ideia. Fiz o vídeo. Cara, gente boa demais. E aí do nada, sem eu pedir, sem nada, falei isso. Só comentei com ele que tava atrás, que ia fazer agora, né, as camisetas. Que ia correr atrás, que tinha muita gente pedindo realmente. E aí, no dia seguinte já, ele já começou a correr atrás das coisas, mandando mensagem. Olha essa aqui, olha aqui, tem esse tecido e tem essa malharia e tem esse cara. Cara, é loucura, velho. Tu se surpreende com as pessoas. Então, só agradecer aí, sou muito grato aí a todos vocês que me seguem. Todos vocês que me dão esse apoio. A galera aí que, porra, sensacional. Que tá apoiando, né, esses vídeos aí com motos de inscritos. A galera vindo pedir pra fazer vídeo com a sua moto. Né, confiando em mim, entregando a sua moto na minha mão pra andar. É sensacional, rapaziada. Muito top mesmo. Hoje foi o dia do Diego ali com a Kawasaki 636, que logo mais vai tá no canal. Pena que já tava mais tarde, já era 10 e pouco da manhã e aqui, olha só como que fica a BR. Não dá pro cara tocar o louco aqui nessa região. Ainda mais com a moto dos outros. Tem um cara que tá confiando em ti pra andar. Não vai fazer loucura. Infelizmente a gente não tem um autódromo perto. Não tem uma pista perto que a gente possa realmente andar com a moto. Fazer aquele teste topzera, né. Realmente acelerando a moto. Sem perigo. Sem riscos de ser atropelado por um carro. De alguém encontrar tua frente como esse aqui, que quase veio. Testar a moto em curva, reduzida, retomada. Mas a gente faz o que pode, né. Eu sempre digo, tem que fazer o melhor. Vai vir, não vai vir. Os caminhões também é abuso, né. Caminhão pra tudo quanto é lado. Retomando aqui. Eu sempre falo, né, rapaziada. Faça o melhor com o que você tem em mãos. Não dá pra ser perfeito, mas... Pega o... Eita, caralho. Eita, cacete, meu. É cada nó cego, né, meu filho. O que que o cara fez? O cara não deu sinal. Deu uma guinada pra direita. Quase deu no carro que tava vindo na direita. Puta que pariu. Se vem um... Um louco ali mais acelerado de moto. Já cagava tudo. Acabava o final de semana do cara. Loucura, loucura. O medo do cara bater, arrancar o espelho do Jaguar. Pensa no prejuízo se ele arranca aquele espelho. Essa área aqui é perigosa demais. Essa região é perigosa demais. E aqui, né, aqui nessa curva aqui do mundo do carro, deve ter alguma cabeça de bode enterrada. Deve ter alguma coisa aqui, alguma... Fizeram alguma macumba nessa região. Porque o que dá de acidente aqui, vocês não estão ligados. Dá uns acidentes muito foda. É sempre aqui. É isso aí, rapaziada. As camisetas vão sair, hein. Mas a notícia ruim é que elas vão sair só daqui a um longo, uma longa data. Final de ano, complicado. Só pra janeiro. Mas tem que fazer, né. Então, já me enrolei demais. Aí me ferrei também. Então... É o que tem. É o que tem.